Bouti Costa, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Eu gostaria de parabenizar o prefeito por essa iniciativa, porque só quem tem coragem para tocar uma cidade desse tamanho, com tantos desafios, tem a coragem de vir e fazer, e a Câmara assinar embaixo, porque nós estamos com o Ricardo e queremos ver a nossa cidade cada dia mais linda e mais empoderada assim. Obrigada.